Música E aí camarões e camaroas, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom Então, a gente vai gravar o nosso dia hoje pra vocês A nossa tarde A nossa tarde hoje pra vocês A gente vai no seminário de louvor do Pastor Zão E a gente vai mostrar pra vocês algumas coisas E então é isso A gente já volta Música Eu vou estar na casa de Deus todos os dias A palavra do Senhor lá no Salmo 27, versículo 4 Diz assim Uma coisa de que o Senhor me aposentarei Pra que eu possa orar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a provostura do Senhor e aprender o seu tempo É que nós possamos amar estar na casa do Senhor Aprendendo do Senhor Aprendendo com o Senhor Porque é maravilhoso estar na presença dele É maravilhoso estar buscando a presença dele E você que está no seminário sabe que Deus tem algo especial da tua vida Eu sou bem famoso na internet O que é que tem escrito aqui no meu canal? Ó, quatro pessoas, eu sou bem famoso E... Deus tocou o governo e ainda cinco anos Mas há 20 anos eu tenho o Ministério de Louvor Aprendendo demais Tocando nas igrejas Sendo milhado E eu estou muito feliz de estar aqui hoje Pra poder trocar ideia com você Eu quero trocar ideia com vocês Relacionado ao Ministério de Louvor Tudo relacionado ao Ministério de Louvor Eu vou responder qualquer pergunta Pode perguntar por aí Qualquer pergunta eu vou responder Eu sou meio desbocado Eu não sabia que eu posso falar comigo O pastor também Mas eu vou falar tudo que eu tenho na minha mente E eu tenho na minha experiência Em 20 anos de Ministério de Louvor Mas eu quero convidar você a louvar Como que você passou Tá aí, pera aí Vamos lá Vocês conhecem aquela música Deus é bom? Sim Deus é bom? Eu vou falar o seguinte Eu vou tocar Porque a mãe já vai tocar Essas músicas de novo Sete que eu vou nunca de novo Que vai muito pra galera e tal Só que dessa vez Eu vou tocar Tudo que eu precisar falar pra banda Eu vou falar no microfone Pra vocês entenderem O que que acontece Com os bastidores Entendeu? Pra vocês verem Como funciona a palavra Entendeu? Então Deus é bom Conforme eu estou ministrando Eu falo assim Deus é bom 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 Amém. 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 Ah, relaxa, alegria do Senhor, não faça força. Esquece o dano do seu carro agora, em alguns momentos, e vamos subir, vamos nos alegrar. O Senhor diz que diz aada que está proibida, mas a risada que não ajuda e ainda é preocupada, e eu já fiquei sabendo que aqui em Colombo tem. Posso falar, pastor? Risada do corpo. Eu não sei o que acontece com a pessoa que só vira o nosso discípulo. Ela está rindo como ser humano normal, do nada parece que baixa a pé com a pime na pessoa. Aí eu tenho que parar, vai ficar nada. Toda a igreja olha pra uma pessoa, olha pro julgamento, o pessoal da intercessão já quer chegar demulando. Então, por favor, você que tem risada de cor, que está autorizado a fazer risada no mundo dele, e tem uma outra coisa muito interessante, eu falava uma coisa engraçada, e você fala, poxa, isso é legal. Isso é engraçado. Então eu me identifiquei, poxa, por mim é bom. Mas é difícil, mas até que alguma maneira vai dar certo. Se você gostar, aquela coisa que é muito comum, mas os crentes não colaboram, que é o quê? Aplaudir. Porque tem clientes, até hoje, que acham que bater palma é pecado. Porque, ah, não, eu vou lá, eu treino, não pode bater palma. Gente, não é pecado bater palma. Bater palma, porque você faz alguns furos aqui, quando o pastor está pregando, está na pegada. Aí o irmão fala, eita, olha, o apostolão, andam bem demais. Eita, Deus lindo. Aí bate palma. Você vê, mas deixa o irmão lá. Sozinho. Abulso, destruído da comunidade. Gente, isso traumatiza a pessoa. A pessoa que espia, nunca mais volta. Por favor, se alguém bater palma perto, você pode estar matando Chico no munho. E você pode bater palma junto com a pessoa. Combinado, gente. Combinado, fechado. Fechado, beleza. O outro sabe, vamos voltar, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. É, vamos lá. Qual é a nossa construção, senão da palma? Por isso que eu perdi bom o perigo da palma. Porque não dá um sentimento ruim, dá uma vontade de se matar. Por favor, que não seja responsável pela taxa de suicídio em nosso país. Se alguém bater palma perto de você, bate palma de barato. Tinha vontade de se matar um perigo, igual se superar. E o menino estava com nada de um banheiro chorar. Tá fazendo som muito, gente. Aí eu tava aqui, né, fazendo fotinho, buscava o pastor. E eu falei, ah, repara. Que fazer é esse que eu tô sentindo? Será fome? E aí eu percebi que enquanto passou, tava pegando. Eu percebi que tinha um mistério que eu nunca ajudei na igreja E que ninguém ia fazer parte Um mistério infantil Ninguém ia fazer parte desse mistério Porque é um mistério infantil O filho do crente Ah, o filho do crente Ele é diferenciado Parece que o pai tinha um burro Fala, filho, vem cá E toma o seu velho de burro Quebra tudo, meu garoto A criança meia pequena já virava no giraia Eu percebi que quando passou a pregada A esposa estava ao fundo Com o garoto Ai, que garoto agitado O garoto, meu, o pessoal dá pra amar Confio lentamente no corpo dela Atravessou a igreja na velocidade da luz Subiu Ficou na frente do pastor Na frente do pregador Fazendo gestos Subliminares Eu pedi discernimento pra saber o que eram aqueles gestos Mas a única forma de descobrir o que eram aqueles gestos Era com muita oração e jejum Eu até oro bastante Eu não conseguia explicar o que eram aqueles sinais A única convenção que eu tinha Era que eram gestos do mal Era alguma coisa assim Não vai poder Levantar a casa que vocês vão achar que era hora da oferta O homem veio, o homem aqui na frente, envergonhado Diz assim Bem-vindo A mãe pegou o filho com aquela pinça que só a mãe tem Pega o dedo, voltou o dedo, voltou o dedo Daquele treinado Ela voltou pro fundo Irmãos, eu não conseguia gastar atenção em mais nada Eu sou olhado pra aquela mãe e aquela pinça Eu tinha convenção que a mãe não iria acontecer Eu sou um profeta Eu tinha tanta convenção que a mãe não iria acontecer Você é profeta Você é profeta , assim de cadeira Você é profeta, sempre caneta E aí A política Eu já estou assistindo Mas não tinha um negócio sérico Para ajudar aquela pobre mãe Não tinha uma delição Para estender a mão Para aquela pobre mãe Todo mundo vê o negócio não sério Mas ninguém estende a mão Uma mãozinha não foi retomada Um pezinho não foi retomada Para ajudar aquela pobre mãe Foi quando eu falei Opa, estou entendendo Pela primeira vez eu consegui compreender Aquele versículo que todos nós conhecemos Mas nem sempre vivemos Que está em Romanos 12 e 15 Que nós devemos Nos alegarmos que se alegrem Ao me esperar Ao nos inchar Era como se eu fizesse parte daquela família Eu senti a dor daquela mãe Foi lá que eu estou entendendo Qual é o meu sono Qual é o propósito Eu sou a minha vida E eu vou ajudar Eu estou sentindo Mas eu não quero tudo Eu estou sentindo Eu me sinto lá Falei, eu vou ajudar Não estou saindo do instrumento Eu fui até o corredor Eu só esperei Desculpa falar a porta Ai, eu estou sentindo Ai, quanto tempo eu não vi Eu estou vendo o pézinho Para ele não subir Segurei a sua pequena jaca Pensionei levemente Eu fui meio do ambiente Eu fui meio do ambiente E o resto tudo inteiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 核